A Polícia Militar atende nesse momento, durante a sétima fase da Operação 5-9, uma briga dentro da Igreja Matriz, no centro da cidade de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce. A denúncia anônima informou aos militares sobre a pancadaria entre duas pessoas dentro da Igreja Nossa Senhora da Penha, caídos entre os bancos da Catedral. O esposo de uma mulher que atingiu um rapaz com golpes de canivete. O suspeito de traição revidou com socos e, consequentemente, fraturou o nariz do homem. Eles foram contidos pelos militares e levados ao hospital para atendimento médico. Posteriormente, os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Vermelho, junto com a mulher, para prestarem depoimento ao delegado de plantão, que vai tomar as demais providências. Amanhã, no Balanço Geral, atualiza o Nicomete Felício e toda a turma atualizam para você essa notícia triste de uma tentativa de homicídio e a motivação do crime, que, segundo a polícia, pode ser passional. Amanhã, no Balanço Geral, com o Nicomete Felício.